Como o Corte já falou, meu nome é Marcos, eu sou coordenador da Delta Projetos aqui no núcleo de Pesqueira e queria agradecer a Gleito pelo convite da gente poder estar apoiando a candidatura dele. A gente onde hoje trabalha aqui está com dois anos e a gente sempre contou com o apoio do nosso companheiro, do sindicato, onde estão querendo extinguir a questão da assistência técnica dentro das áreas de assentamento e hoje ele ligado a FETAP, ao MST, todos os movimentos sociais são contra essa paralisação e hoje diante disso, quer dizer, a gente tanto do escritório de Pesqueira como o Daniel quanto o dono da empresa está apoiando a candidatura do nosso companheiro, então no que for possível a gente está contribuindo dentro do município de Pesqueira, dentro dos assentamentos que a gente trabalha, a gente vai estar à disposição para ajudar nosso colega e nosso companheiro a luta a chegar à Câmara de Vereadores do município de Pesqueira. E todos tenham um bom dia e muito obrigado.